O que se sabe deste edifício é o seguinte, foi mandado construir por religiosos franceses O que se sabe deste edifício é o que se sabe deste edifício é o que se sabe deste edifício É a ordem feudal por excelência, uma ordem elitista, aristocrática Ao contrário dos antigos mons de São Bento, os mons de Colim não trabalham com as mãos nem com a enxada Só com o espírito, só os ofícios divinos Isso fez deles realmente os depositários da civilização Bom, sabemos que no ano de 1100, em Portugal, o nosso conde D. Henrique lhes deu aqui este território de ratos E que eles construíram esta igreja Portanto, tudo isto que se vê é mais antigo que a própria monarquia portuguesa Por detrás desta verdade histórica Ficou uma lenda tão antiga como a origem do cristianismo das Espanhas Diz que São Pedro de Rates era um bispo Foi o primeiro bispo de Braga Um bispo tão exigente, tão virtuoso, tão contra o pecado da carne Que dizia que nem os maridos podiam tocar nas mulheres Claro, havia lá em Braga um rei, daqueles reis muito maus A rainha convencia-se com o que dizia o bispo O rei acabou por perder a paciência, correu atrás do bispo Correu até aqui, até aqui, a este sítio Foi aqui que o apanhou e aqui cortou-lhe a cabeça Claro, como o bispo morreu mártir Enterraram-no, isto no século IV Nasceu uma grande devoção Fizeram uma pequena ermida E foi na base dessa santidade do mártir de Braga Que se veio a construir no século XII A igreja dos frados de Cleonique É engraçado pensar nisto E vamos até Braga para ver até que ponto isto é verdade Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Braga é uma das cidades que desempenhou um papel realmente decisivo em muitos momentos da evolução histórica nacional. Desde a fundação de Portugal, a luta dos prelados de Braga pela sua diocese está estreitamente ligada ao nascimento de Portugal como país independente. E eu gostava, gostava de lhes fazer um resumo, uma ideia geral da história de Braga. Só que não há uma história de Braga. Não há uma história de Braga, como não há uma história de Bragança, nem há uma história de Viana, nem há uma história de Viseu, nem há uma história de Lamego, nem há uma história de Coimbra, nem há uma história de coisa nenhuma. Vêm-me à cabeça aqueles versos do António Nobre, que é dos pintores do meu país estranho, que é dos pintores que não vêm pintar, que é dos escritores deste estranho país, em que a gente vê tanta gente com ar importante de escritor, de intelectual, e a gente não encontra um livro, passam-se anos e anos e ninguém dá um passo. Faço esta pergunta porque é uma pergunta que nós temos o direito de fazer. Os intelectuais são responsáveis perante o público do seu país e o público têm o direito, têm o dever de lhes pedir contas pelo que fazem. Neste caso, contas pelo que não fazem. Amém. 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 Praga foi uma cidade muito importante na época romana. Era uma das capitais da Galiza. É claro que da Braga romana já resta muito pouco. Em todo caso, vale a pena visitar aquilo a que chamam a Fonte do Ídolo. É um monumento romano, feito por um cidadão romano, a uma divindade lusitana. É muito curioso este sentido romano aqui, a prestar a homenagem a um deus destes pagãos. Depois há a Braga medieval, que é a grande Braga da Sé Catedral, que vamos visitar a seguir. Depois uma Braga também importante, dos séculos XVII e XVIII. Este Largo do Passo é todo dessa época, do século XVII, e é realmente um belo monumento. O Salmo é a Dom Múnio, que é o Almoço de Palavra, que é o Almoço de Palavra, que é um bonitinho. Bom, e a Braga Moderna, também não se pode esquecer a Braga Moderna. A Braga de hoje, esta Braga que tem sido feita há 50 anos para cá, é uma grande cidade. Aqui é uma cidade em que parece não haver desânimo nem desalento. Esta gente está a caminhar corajosamente a caminho do futuro. A Braga Medieval tem como principal monumento a Catedral. A parte primitiva é a obra do tempo do Conde Dom Henrique e da Condessa Dom Tereza. Justamente os túmulos que tenho ao meu lado são o Conde Dom Henrique e sua mulher, a Condessa Dom Tereza. Eles casaram no ano de 1094. É essa a data do nascimento do Condado Portucalense. Está, portanto, a fazer agora 900 anos. Que eu saiba, toda a gente até hoje se tem esquecido desse nono centenário do nascimento de Portugal. Aproveito estar em Braga, junto dos túmulos dos fundadores, para lhes prestar esta singela homenagem. O monumento muito impressionante aqui na sede de Braga é o túmulo do arcebispo Dom Gonçalo Pereira. Este homem é um dos grandes arcebispos do século XIV. Foi o pai do Álvaro Gonçalves Pereira, que foi prior em Lessa do Balio e foi o avô do Contestável Dom Nuno Álvaro Pereira. A Braga do século XVIII e XIX está representada em muitos monumentos, mas nenhum tão significativo como o Bom Jesus. O Bom Jesus do Braga foi feito, em grande parte, com as dádivas dos imigrantes. Estas terras, estas leiras, estas fazendas, estes pequenos vales viçosos, são muito bonitos, mas nunca deram o pão suficiente para a gente que aqui nasceu. Desde sempre, o Minhoto teve de ser um imigrante. E foi o suor e a piedade dos imigrantes que se fez o Bom Jesus do Braga. Bom, mas foi para falar do São Pedro de Rates que viemos aqui a Braga. A lenda desse santo aparece definitivamente fixada neste livro, que é a história eclesiástica dos arcebispos de Braga, pelo arcebispo Dom Rodrigo da Cunha. Dom Rodrigo da Cunha é um homem notável, é de certo modo o mentor do movimento da independência portuguesa, da restauração. Mas os homens, nesta altura, acreditavam em coisas que, mesmo historiadores iminentes. O Dom Rodrigo da Cunha conta-nos isto, que o primeiro Bispo de Braga foi o tal Pedro de Rates, porque o Santiago Apóstolo passou aqui por Braga, viu uma sepultura muito antiga, onde estava enterrado há 600 anos um judeu, um judeu que tinha fama de santo. E o Santiago disse para o judeu morto há 600 anos, levanta-te. O judeu levantou-se, ele foi o Bispo e, assim, São Pedro de Rates começou a dirigir a Diocese de Braga. Bom, obviamente que isto é uma lenda e nós sabemos quem foi o primeiro Bispo de Braga. É no século IV um dom paterno e sabemos que teve um governo atribulado. É que o dom paterno seguia as ideias de Prisciliano e, por isso, foi deposto. Foi deposto, mas pensando melhor, ele arrependeu-se de seguir as ideias do tal Prisciliano, foi a Toledo, ao concílio de Toledo, fez um meia-culpa, meia-culpa, e, enfim, restituíram-no à dignidade da sede de Braga. Isto é a história verdadeira, enfim, documentada do primeiro Bispo de Braga. Portanto, um Priscilianista arrependido. Isto leva-nos a falar de Prisciliano e do Priscilianismo. Quem foi o Prisciliano? Bom, há muito tempo, no século IV, cerca dos anos 370, veio do Egito para a Galiza um pensador, um homem ilustre, que pensava as verdades da fé de uma maneira muito pessoal e sustentava uma doutrina que era um misto, um entrelaçado de cristianismo, de manicaísmo e de gnosticismo. Eu sei que isto são palavrões complicados, manicaísmo, gnosticismo, e até duvidei se devia aqui falar ou não nessas coisas. Mas depois entendi que sim. As palavras difíceis não podem ser património de uns senhores. Aquelas coisas são lá para eles, não. De resto, não há nada que seja difícil, depois de bem explicado. Nessa época, o Egito tinha uma população, uma parte de população muito culta, mas não estava completamente cristianizada. Tinha vivido na Ásia Menor um homem, Mani, que defendia uma teoria, uma teoria também com valores morais, mas que sustentava fundamentalmente isto. No mundo há dois valores absolutos, um polo do bem e um polo do mal. O bem e o mal existem por si, existem desde sempre e lutam em nós. Cada um de nós é um campo de batalha entre as causas do mal e do bem. É isto que se chama manicaísmo. Eu acho que ainda hoje há muito manicaísmo. Há aí muita gente, este é bom, aquele é mau. Tudo isso é manicaísmo. Tudo isso está reprovado pela Igreja. Nenhum de nós é completamente bom e também não há ninguém que seja definitivamente mau. O gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnose. Gnose quer dizer conhecimento. Ora bem, os gnósticos diziam a fé é para entender. Eu não vou acreditar naquilo que me parece absurdo. Eu tenho que colar as coisas pela grelha da minha própria razão. E portanto, tudo o que é dogma, tudo o que é imposição, não. Tudo isso tem que ser racionalizado. Claro que para racionalizar, cada um fazia a sua teoria e a certa altura a dogmática era atropelada e havia desvios. Daí que a Igreja teve que condenar os gnósticos como ireis. Bom, agora que já sabemos o que era o manicaísmo e o gnosticismo, podemos entender melhor quem foi o Prisciliano. Esse teólogo egípcio fez a cabeça a um patrício muito rico e muito talentoso que vivia aqui na Galiza. Nessa altura, como sabem, Braga é uma das grandes cidades da Galiza. O patrício convertido chamava-se Prisciliano. Era um grande orador, tinha uma palavra comunicativa e era um homem que se deixava dominar inteiramente pelos seus ideais. Começou a pregar, a levar aquelas ideias a toda a parte, fez milhares e milhares de adeptos. É claro, e essas ideias, por um lado, era o repúdio da carne, de toda a carne, da carne que se come e da carne que se toca. Lá estava a ideia que a mulher é pecado, o matrimónio é pecado, todo o contacto é pecado. Pregava um ascetismo levado a um grau de despreza perfeitamente desumano. Bom, ele encontrou uma grande audiência, aliás, foi sagrado bispo, foi feito bispo de Ávila. Aqui, o bispo de Braga, paterno, aderiu inteiramente às ideias novas. Outros bispos na península. Mas a igreja dividiu-se. Porque, reparem, como é que se pode dizer seriamente que o matrimónio é pecado? Houve discussões, os teólogos argumentavam de um lado, argumentavam de outro, fizeram queixa de Prisciliano ao imperador e Prisciliano e alguns companheiros, seis companheiros, acabaram por ser condenados à morte e decapitados. Foi longe daqui, na cidade de Treve, mas os seus fiéis pegaram-nos cadáveres, trouxeram-nos novamente para a Galiza, enterraram-nos nas terras em que tinham nascido e assim nasceram cultos miraculosos, lendas de mártires. E, portanto, por exemplo, olhem, por exemplo, ao fundo de uma ria galega, durante muito tempo, num campo onde à noite nasciam estrelas, como Postela, diz-se que vem de Campo das Estrelas. Aí apareceu um corpo, um corpo decapitado e veio o Bispo e disse logo Ah, não tem cabeça? Então é Santiago o Apóstolo. Claro, como sabem, Santiago é dos Apóstolos o único que não tinha cabeça e o Bispo entendeu que era o corpo do Santiago. Hoje, muitos eruditos espanhóis perguntam se não seriam as relíquias de Prisciliano. Bom, pois eu penso que o mesmo se dá com o tal fabuloso Pedro de Rates. Alguém, pelo século IV ou V, enterrou ali um mártir decapitado. Depressa se fez uma lenda. A seguir, construiu-se uma igreja, uma igreja que os mouros demoliram. Mas foi nesse lugar que vieram depois os monjos de Cluny e fizeram o soberbo templo românico que hoje lá se pode admirar. de Cluny e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto